Aí gente, esse aqui é o que a gente chama de estilingon. Estilingon, você pega um ferro pendurado num cabo de aço com uma mola, aqui ó, com uma mola. E aí aqui embaixo, deixa eu ver se dá pra mostrar. Não dá pra que eu tô sentado aqui, ó. O ferro vai aqui, entre as pernas, e tem um disco. Aí você senta num disco. Ó, deixa eu chamar ali, a Cristina tá lá na frente, ó. Ó lá ela. É isso.